E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, vou passar a notícia rápida aqui né Que é o seguinte, bom, primeiramente eu queria agradecer a marca de 1300 subs aí no canal tá Independente se alguém trollar, enfim, mas eu consegui atingir sim 1300 subs aí no canal Então, muito obrigado aí você que é inscrito no canal E se caso você não é inscrito, se inscreva aí que tem muita roeragem aqui nesse canal né velho Obviamente tem coisas sérias também né, mas zoeira aqui também não falta não E o seguinte, bom, vocês estão vendo esse vídeo aí no fundo aí, essa lutinha aí né Que é do Brawlhalla, que eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal aqui Se você quiser ver mais vídeos desse jogo é só ir lá na playlist área da luta né Que é a minha playlist de jogos de luta que eu faço no canal Tem bastante vídeo desse jogo lá E assim, eu tô jogando com a mais nova recente personagem né, a Brin, acho que é assim que fala Que é tipo essa arcanjo aí, sei lá, se é homem ou se é mulher, acho que deve ser mulher Mas enfim, e que queria dizer o seguinte, bom, não só fazendo essa puta propaganda do Brawlhalla aqui né De um jogo que tá em close de beta né Mas assim, eu também tô meio que convidando aqui Pra ver se mais pessoas animam a participar do torneio roeiro do Brawlhalla né Que vai ser em times 2x2 né, em duplas né, no caso Que porém vai ser no modo Brawlhalla do jogo né Ou seja, não vai ser só uma lutinha pra fazer ponto que nem é aí no vídeo né Que esse vídeo só tô demonstrando mais ou menos como é que é o jogo mesmo né Um jogo tipo Smash Bros, tipo tá, ele não é exatamente igual Ele é um jogo assim, que obviamente foi inspirado no Smash Bros né Porém ele tem suas próprias características tá Então não tem, o cara que fala que é igual ele é praticamente um doente da cabeça né Mas enfim, então eu tô aqui querendo convidar vocês aí pra participar do torneio roeiro do Brawlhalla tá Atualmente se não me engano acho que tem 7 duplas inscritas já no torneio tá E tô querendo que entre tipo mais pessoas assim tá ligado Tipo pelo menos sei lá uns 10, 12, um pouquinho mais assim Pra tipo durar né velho, um pouquinho mais Porque 7 vai acabar muito rápido né Aí não vai ter muita graça Porque o torneio roeiro do Brawlhalla vai ser ele exatamente que nem a do Street né É um negócio rápido Então perdeu tá fora e quem ganhou prossegue né Então é eliminação direta né Enfim Então assim né Eu vou deixar os links aqui pra você Pra você, se caso você que é inscrito no canal Mas quiser participar do torneio do Brawlhalla Vou deixar os vários links aqui de como conseguir uma Key Tá do Brawlhalla na descrição desse vídeo aqui E assim galera Eu queria tipo assim Obviamente não tô fazendo muitos gameplays de jogos diferentes Como eu costumo fazer e tal Por causa dos torneios né Primeiro o torneio do Street que tá rolando agora né Aí no canal Vocês podem ver que tá bastante saindo Bastante vídeo do jogo E depois que acabar o torneio do Street Eu vou fazer o do Brawlhalla beleza Então vou deixar mais detalhes sobre tudo isso E várias coisas que eu falei aqui na descrição né E é isso aí Então valeu, falou e até a próxima Fui Tchau 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 Vamos lá. Double knockout! Five, four, three, two, one! Player one wins! One, two, three, two, one! Let's go! What? 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 Legenda Adriana Zanotto